Trader, Trader, e aí? E aí, Trader? Foi lá, foi beijável o app, 450 pontos da nossa vendaça, top demais, se perder esse cara do 760, vem buscar o fechamento, o fechamento, o 600, o ajuste, se perder o ajuste, o si, tudo um grande si, tá bom? Então, se perder, já tem um alvão aqui, já tem um doido aqui, já tem um louco aqui lá no 0x0 do dia, já tem um doido lá no 0x0 do dia, é esse tipo de operacional de visão de mercado que a gente quer te ensinar, tem um vazio aqui, né? Se perder esse vazio, tá lá, 450 pontos, beleza? Quer botar no bolso, quer fazer o quê? 500 pontos já, vem pra stop curto, vem pro alvo longo, Trader, vem pra virada de chave, vem pra virada de chave, vai aprender a ler o mercado, operar junto com os big players, tá ótimo? Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus, virada de chave, virada de chave aqui no Day Trade, situações reais do mercado, se perder esse vazio aqui, vem buscar esse nó de preço aqui onde tava a POC, tá ótimo? Vem pra cima, vem pro gain, sala operacional de stop curto alvo longo em promoção, indicadores em promoção, vendemos lá no começo da brincadeira, 555 pontos, ao vivo, nas contas do COPYTRADE, tudo que é feito nessa conta é replicado no COPYTRADE, no fluxo, junto com o fluxo, olha só que estamos aí, vem instalar, vamos montar essa tela pra você, vamos montar essa tela pra você e vamos operar aí, olha que coisa linda, que vendaça linda, coisa maravilhosa, vem pra stop curto alvo longo, amém? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.